É o mesmo meu capitão É o mesmo meu capitão Era te contar na rua E te dar uma canseira Pra ela achar a tensão E mesmo rodopiando Te sirvo por um tempo E Paulo Moura Asa no Flamengo A Domingueira do Circo Voado E Paulo Moura Asa no Flamengo A Domingueira do Circo Voado Para o que é isso? Música É o mesmo meu capitão Te encontrar na rua e te dar uma calceira Pra ela achar a atenção E mesmo roubando Te sigo por onde for E Paulo Moura arrasando o Flamengo Na domingueira do circo voador E Paulo Moura arrasando o Flamengo Na domingueira do circo voador E Paulo Moura arrasando o Flamengo E aí 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 E aí